Marcelo Freixo, candidato do PSOL, visitou uma feira livre no bairro do Caxambi, na Zona Norte, hoje de manhã. Ele conversou com eleitores sobre os preços dos alimentos. O candidato também ouviu reclamações dos feirantes sobre a falta de segurança para trabalhar nas ruas, principalmente nas primeiras horas do dia. Freixo disse que, se eleito, vai colocar guardas municipais e banheiros químicos nas feiras da cidade. O candidato disse que pretende incentivar a produção agrícola em áreas rurais da Zona Oeste e também criar um mercado popular de venda de alimentos em Guaratiba. É preciso que o município crie um mercado para que tenha para onde ser vendida essa produção agrícola, que essa produção agrícola de agroecologia de mais qualidade chegue nas escolas, chegue nos hospitais. Essa estrutura já existe, isso é muito mais barato, isso vai diminuir o custo de vida do Carioca, além de garantir a segurança para a feira e garantir banheiro químico, que sem dúvida alguma melhora a qualidade da feira também.